Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo Alguns do dia estão tentando secundar Minha alegria, me dando bem Que os sonhos cancelaram Mas hoje ouviu a sua voz Quando aquela pele era remover Depois de quatro dias ele repiteu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Resuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Mestre, eu preciso de um milagre Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando secundar Minha alegria Me dando bem O sono nos cancelaram Mestre, eu preciso de um milagre Quando aquela pedra Quando aquela pedra recoveu Depois de quatro dias ele repiteu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és um filho de Deus Que me é que está bem cedo Senhor, que tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha bênção Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Ressuscita-me